E aí queridos patriotas, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Tiago Sampaio D. Pessoal, olha aí, a placa hoje de inauguração, hoje dia 23 de fevereiro de 2022, estou aqui no Cinturão das Águas, dá pra vocês verem aqui a placa de inauguração. O governador do estado do Ceará veio hoje inaugurar o Cinturão das Águas, as águas que o presidente Bolsonaro liberou dia 8 de fevereiro, e o governador veio hoje inaugurar aqui. Então dá pra ver aqui o nome do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, o governador do estado do Ceará, a vice, o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, a Maria Gislaine, prefeita de Brejo Santo, só que aqui é município de Missão Velha, viu pessoal? Afonso Tavares de Iabaiana, prefeito de Missão Velha, e o secretário de recursos hídricos, José Coelho Teixeira, e também Yuri Castro, presidente da superintendência das obras hídricas do Ceará, Pátria Amada Brasil. Eu vou filmar aqui, pessoal, que eu acredito que essa placa aqui muito dificilmente vai ficar aqui, por conta de ter o nome do presidente Bolsonaro, o pessoal não quer mostrar o que o presidente fez, né? Então muita gente pode ser que queira tirar essa placa daqui. Então, registrando aí pra vocês. Vou virar a câmera pra vocês verem melhor. Então dá pra vocês verem aí, ó. Inauguração do Cinturão das Águas no Ceará. O canal recebeu o nome de José Welton Landim, né? Que é daqui de Brejo Santo, em memória, né? Um deputado aqui que já faleceu, na cidade de Brejo Santo. Então colocaram em memória a ele. Então aí, ó, prefeito. Jair Messias Bolsonaro, prefeito que concluiu a transposição. Tá vendo? Ministro Rogério Marinho. Tá vendo, petezada? A petezada aí fica louca, viu? Tô mostrando aí pra vocês aí. Ainda bem que o governador colocou o medo do presidente que concluiu, né? Então ainda tá armado aí, ó, o local que foi da inauguração. Eu não vim, pessoal, pra inauguração eu tava trabalhando. E também, pra não dar muito ibope ao governador do Ceará, do PT. Então aí, ó, Ministério do Desenvolvimento Regional, Pátria Amada Brasil, Governo Federal. Então aqui o canal da transposição que foi inaugurado hoje. E pena que não colocaram nenhuma bandeira do Brasil, nem do estado do Ceará aí em cima, né? Dava pra ter colocado. Então aqui, ó, canal da transposição do Rio São Francisco, na cidade de Missão Velha, no Ceará. Água do Rio São Francisco aqui descendo sentido ao Rio Salgado, que fica lá na cachoeira de Missão Velha, lá. Olha aí que coisa linda. Eu agradecer ao nosso presidente, porque se não fosse o presidente Bolsonaro, nada dessas águas aqui, ó. Era só promessa. Pra vocês verem, pessoal, como o presidente Bolsonaro, ele nem olha partidos, né? Por conta dessa obra aqui, nessa parte ser de responsabilidade do governo do estado do Ceará. Mas mesmo assim, o presidente fez os repasses para que a obra fosse concluída. Então vejam a forma de governar do presidente Bolsonaro, como é diferente, né? Que ele poderia muito bem, por ser um governador do PT aqui, né? Demorar os repasses, atrasar, para que não fosse concluída. Mas pelo contrário, como sempre o ministro Rogério Marinho diz, as obras que estavam paradas foram prioridades do governo Bolsonaro para serem concluídas. E é por isso que hoje as águas do São Francisco descem aí sentido ao Rio Salgado. Olha aí, ó. Quantidade de água. Já virou ponto turístico. Logo ali embaixo, ali, é muitas pessoas tomando banho, né? Na parte do leito do rio Riacho Seco. Então, só alegria aqui no Ceará. Então, hoje, registrando pra vocês, hoje, dia 23 de fevereiro, o governador do estado do Ceará, Camilo Santana, inaugurou o Cinturão das Águas. A primeira parte, que é essa parte aqui que leva a água até o açude castanhão em Jaguaribara. Lembrando que o nosso presidente esteve na cidade de Jatim no dia 8. 8 ou foi 9 de fevereiro, né? Não estou bem lembrado, mas eu tenho uma memória fraca para decorar datas. Mas o presidente liberou nesse dia. E hoje o governador veio fazer a mídia dele também, né? Aqui, veio colocar a placa aqui. De inauguração da transposição do Rio São Francisco. Aqui, Eixo Norte, o Cinturão das Águas. Então, registrando aí pra vocês, ó. Estão vendo? E aqui está o homem que trouxe a água para o Ceará. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República, e o nosso ministro, Rogério Marinho. Então, olha aí, ó. Olha aí, PTzada, pra vocês, ó. Que diz que não foi o presidente Bolsonaro. Então, veja aí, ó. Aqui não está não o nome do nove dedos, não, viu? Aqui está o nome do presidente Bolsonaro. Então, se você gostou do vídeo, meu querido, deixa o teu like, o teu comentário, e compartilha, pessoal. Compartilha aí nas suas redes sociais. Então, olha que coisa maravilhosa. É água até umas horas, viu? Chega aqui mais perto aqui, pra vocês verem. Olha aí a quantidade de água. Isso aí, ó. Aqui foi Bolsonaro, viu? Que trouxe. O PT só prometeu. Mas quem concluiu foi no governo do presidente Bolsonaro. Essa obra aqui que estava parada, sem ter água. E hoje tem água, graças a Deus, em primeiro lugar. E em todos os arredores, pessoal. Ó, as roças, ó. Isso verde ali são roças, ó. Roças de feijão, de milho. É só alegria, viu? Aqui ao redor. Então, finalzinho de tarde aqui no Ceará, trazendo essas belas imagens pra vocês. Olha aí que maravilha, ó. O pôr do sol. Aqui na cidade de Missão Velha. No Ceará. Então, olha a tenda aí que foi armada aí. Pra inauguração aí com o governador hoje. Governador Camilo Santana. Mandou recado pra todos os prefeitos da região, pra se fazerem presentes. Bem ao contrário do presidente Bolsonaro, que quando vem, dificilmente os prefeitos vão pro evento, né? E vocês veem a multidão que é de pessoas que vão. E aqui não. É aqui o governador manda recado pros prefeitos todos da região, pra poder dar gente nos eventos. Então, essa é a diferença do presidente Bolsonaro pros outros, né? Então, transposição do Rio São Francisco. Aqui na cidade de Missão Velha, no Ceará. Canal da transposição. Cinturão das Águas, o primeiro trecho. Hoje foi inaugurado, dia 23, pelo governador. Já tava funcionando desde o dia que o presidente veio, viu pessoal? Não foi liberada as águas hoje, não. No dia que o presidente veio, no outro dia já foi liberada. Hoje o governador veio fazer a mídia dele, né? Fazer a inauguração também. Mas aí já tava descendo água já. Desde o dia que o presidente veio, deu a ordem e as águas desceram aí sentindo ao Rio Salgado. Eu até mostrei nos vídeos a vocês. Quem acompanha o canal sabe que não foi liberada hoje. Já foi liberada, foi no dia que o presidente veio. Ou foi dia 9 de fevereiro ou foi dia 8. Eu não tô bem lembrado. Mas se você gostou do vídeo, deixa o teu like. O teu compartilhamento. Tem o nosso pix aí também na descrição do vídeo pra você nos ajudar a trazer mais conteúdos, tá bom? Então que Deus possa abençoar cada um dos patriotas de todo o Brasil. Nós estamos juntos e misturados. Beleza, pessoal? Então até o próximo vídeo. Com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Tchau, pessoal. Olha que finalzinho de tarde lindo, ó. Pôr do sol. Até o próximo vídeo.